Música Vou fazer um comentário, não consigo já, mas acho que vocês vão poder falar do que eu, da satisfação que eu quero estar sentindo agora, né? De perceber o quanto que esse pessoal, nós todos, fizemos a lição de casa, né? Visitamos a lição, visitamos, procuramos, investigamos, segue, e eu sou um vice-presidente de encontro com uma fala minha que eu fiz logo nos primeiros encontros e que eu até questionei, questionei, eu dei esse testemunho, né? De que eu era uma professora de história que falava com meus alunos, vocês pesquisam todos os sites, deixam e pedem por último, porque ela é editada, eu tinha uma preocupação muito grande dos alunos em contagem de bobagem, né? E aí o Célio me disse uma frase que eu não vou esquecer nunca mais, que ele disse assim, mas quem garante que nos outros livros não tem bobagem também, né? E eu batei isso pra mim e aí, de lá pra cá, quanta coisa mudou na minha cabeça em relação... Não, eu já tinha uma visão um pouco menos preconceituosa em relação a isso. Isso aí foi lá no começo, em 95, quando eu me formei, né? Porque eu tinha toda uma restrição, né? Nem existe! Nem existe! Não 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 existe! Tá vendo? E eu me formei em 95, vejam bem! Mas eu só queria omitar isso, né? Acho que o pessoal vai falar isso mais do que eu, mas eu fiquei satisfeita de ouvir os meus colegas dizendo isso e pensar, assim como mudei minha cabeça, muita gente pensou como eu. Mas o que eu queria comentar é com Carreta, pela minha idade aqui, né Carreta? Eu revelando a minha idade aqui, deixa eu ficar vermelha. Quando você falou dessa preocupação com a valorização das bibliotecas públicas, eu pensei muito no exemplo que o Banto fez lá, né Banto? O último desenhinho lá, eu fiquei pensando, uma boa chance seria visualizar isso, né? Dentro das bibliotecas, tornar as bibliotecas esses espaços compartilhados, como dizem. Aproveitando que eu já adianto boa parte da minha fala. Vocês combinaram, né? Foi o trabalho dele. E que é isso, que eu sei que a Prefeitura de São Paulo tá, assim, isso é um problema na cabeça da Prefeitura, da Secretaria de Cultura da Prefeitura hoje, assim, para o qual não adianta, como você já deve saber, não tem tanto investimento, se não tiver essa nossa prioridade pra investigar também o que fazer. Mas eu acho que, assim, tá claro, e pra eles tá claro que precisa ser uma coisa possível em escala, precisa ser replicável. Eu sempre tive essa ideia também de que as bibliotecas tinham que ser também espaços de convivência, alguma coisa assim, mas depois eu fui pensando talvez no espaço de aprendizagem. Eu acho que tem que elaborar, mas eu acho que, assim, o movimento de vocês é um movimento que é ampliando e trazendo mais essas pessoas, pensando nessa perspectiva multi, multi formas de aprender, né? Porque o espaço, no fundo, o espaço da biblioteca tem que ser um espaço de pesquisa, mas essa pesquisa, ela não é mais simplesmente um estante cheio de risco. Acho que é essa a questão, sim. Ah, vai ter comigo. Tadinha. Com relação às bibliotecas, eu participei recentemente do Dia Internacional do Brincar, e sou da Associação Brasileira de Brinquedoteca. Existe uma proposta, talvez você já conheça, de que esse espaço se torne um espaço de ludoteca, onde as crianças vão pegar brinquedos emprestados, né? É uma das alternativas, me parece, que está surgindo a realidade do mundo. Não é ludoteca, como é nos países de primeiro mundo, é questão da criança ir lá e pegar o brinquedo emprestado, e ter um espaço de carreira, porque a biblioteca ajuda. Então, existem muitas propostas que são das próprias instituições públicas, mas as propostas da comunidade mesmo, elas não chegam até a biblioteca. Então, fica só num caminho. Então, parte dos profissionais para a comunidade, mas a gente percebe que tem uma dificuldade de interação entre a própria instituição e a comunidade, o que a gente gostaria de fazer, é que a comunidade fizesse propostas de atividades para a biblioteca, e isso fosse desenvolvido. Eu queria fazer uma pergunta para mim, eu estou muito rápida, vocês vão colocar esse código na descrição da comunidade? O código da plataforma, o amor e o amor? O código para a modificação? É, se outra escola quiser usar a plataforma ou adaptar a comunidade? É, a gente vai ter, a plataforma vai estar, a gente não vai ter nenhum tipo de rótulo, de nada, a gente vai deixar ali. Eu só não sei se é muito fácil permitir alteração, porque ela é complexa, ela tem um banco de dados, ela tem em Java, em Java, tem uma série de coisas lá dentro, porque eu não sei se é muito fácil alterar. Mas a comunidade telefônica vai ter o direito de replicar para outras escolas. E aí, a gente se propõe a fazer, mas a gente vai ter toda a documentação livre, se alguém conseguir fazer. A documentação livre já quer ver. A gente tem um simulador dela, a gente tem uma simulação dela, é que para você entender a simulação dela, você tem que ter nenhum tipo de projeto pedagógico da escola, porque a escola não trabalha com prova. Eles fazem pesquisa, aí eles têm o registro diário, aí eles têm o portfólio. E dentro dessa proposta, a proposta é muito maior, de verdade. É que a telefônica diminuiu nossos poucos, por causa dos custos, né? Mas a proposta a gente teria, para cada, eles têm sempre poucos roteiros de pesquisa. Para cada roteiro de pesquisa, a nossa proposta é fazer um objeto digital específico para aquele roteiro, desenvolvido com os professores. Esse objeto fica livre, tanto que essa plataforma vai estar na nuvem, vai estar disponível. Aí a gente deixaria livre para as outras escolas usarem os objetos digitais também. Outra proposta é nossos funcionários, e a gente vai dar o suporte de um ano. Nesse suporte de um ano, pelo menos, a gente vai ter alguém lá dentro da escola orientando os alunos. Se o aluno quiser fazer um portfólio de roteiro com vídeo, eu vou ter alguém que ensinar uma menina fazendo vídeo. Então, a gente vai dar um suporte para eles também em se ambientar um processo e uma tecnologia. Dentro daquela coisa de que o programa é programador, a gente quer trazer isso. porque é uma escola que está no Rio Tantã, que é um barco interessante, mas ela traz muita gente. Tanto que a diretora já está meio brava. Todo mundo tem rejeitado nas outras escolas e não está ela. Ela não recusa ninguém. Então, ela tem uma série de problemas lá dentro. A gente quer trazer um ambiente um pouco mais lúdico para eles ligarem na tecnologia para eles poderem trabalhar melhor. Quem ainda não apresentou precisa... Eu não vou apresentar o meu não, porque eu, na semana passada, com o meu apresentador de Rascunho, eu acabei saindo da escola, enfim, aí não fazia mais sentido, né? Aí eu comecei a pensar, vou lá no outro projeto, só que acabei me atrapalhando na edição, enfim, aí, ou seja, não tenho como apresentar, aí está em construção, estou sendo bem, né? A minha ideia inicial, como eu estou reorganizando as minhas atividades, era fazer alguma coisa, enfim, mais ligada à atividade que eu estou desenvolvendo, começar a desenvolver agora, né? Que eu estou assessorando o sindicato aí, enfim, comecei a pensar em bolar alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o que eu tinha pensado anteriormente, que eu apresentei, era uma coisa didática, de sala de aula e tal, enfim, Pra mim, já perdeu o sentido, né? Porque eu não tomava escola. Porque você estava conversando pela lista, e depois, eventualmente, você tendo no... Então, só que aí eu ia fazer o Rascunho, só que aí eu lembrei das discussões, e aí, pelo menos, onde eu estou, pelo menos, aquela coisa de não virar aquele tráfego porto letário, que a ideia era fazer para uma colaborativa. Aí, sondando as intenções dos meus companheiros, eu senti alguma coisa nesse sentido, aí eu... Enfim, mas não sei aquela coisa, não é assim, que inclusive não tem nada a ver com o império. Enfim, é... Aí estou tendo em bolar um formato que não permita, enfim, ter de acordo com a filosofia aí do... A gente vai conversando e achando um caminho. Bom, Jane, mas... Ainda não... Mas... É, são três, então os próximos já vai... A gente sabe que não tem, mas... A gente sabe que não tem, mas... E aí? Não, nem! É, 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 é! É, é, é... Quando está ainda... Quando está ainda bom, eu só pra gente aprendizar então. Quem ainda vai apresentar? Quem ainda vai apresentar? Quem já apresentou? O que ainda apresenta? Eu apresentei você, que eu jakieśberto? Um... Um... Vai apresentar? Eu acho que o meu não faz o suficiente para apresentar o cliente, falei um pouquinho na semana passada, mas eu não consegui fazer nada além disso. Eu pretendo e quero sim postar para que também todo mundo leia e até porque eu quero as contribuições aí, mas eu não desenvolvi nada além. Uma coisa importante é que todas as páginas Wiki e consequentemente todas as páginas de cada projeto, de cada um de vocês, tem uma página de discussão corredata. Então, se você quiser dar uma sugestão ou perguntar algo sobre um projeto com outra pessoa, você não precisa fazer essa alteração diretamente no projeto, mas você pode ir na página de discussão e fazer sugestões, perguntas. E de ajuda? E aí você pode deixar a página do projeto como uma página vigiada e se alguém faz alguma alteração nessa página ou na página de discussão dela, você é avisado. Qual o seu contribuição? Não, só aproveitar para reforçar então, porque essa ideia mesmo, né, de que alguns projetos, por exemplo, receberam já algumas contribuições aqui ou as pessoas estavam ainda querendo desenvolver um pouquinho melhor no programa, etapas, coisas desse tipo, né. E a ideia é que isso continue, apesar da gente não ter mais encontros, então, se você acha, por exemplo, que o seu projeto você não conseguiu ainda desenvolver o quanto você gostaria, fica tranquilo que a gente vai continuar essa discussão. Não, foi isso. Tanto na lista quanto nas páginas de discussão do projeto, nós vamos ficar comentando isso, tentando estimular que a gente continue mesmo, porque quando cessam os encontros presenciais, às vezes a tendência é essa discussão online que já não foi muito acalorada, né, arrefecer, mas a gente vai ficar tentando estimular isso. E, inclusive, estaremos à disposição e tentando estimular, e no pé de vocês correndo atrás de todo mundo, eu estou brincando, mas que a gente consiga tirar alguns, colocar alguns projetos em prática mesmo, e então a gente vai estar aí disponível para isso, super afim. Então, todo mundo, por favor, sinta-se convidado a tocar esse processo e contem conosco para isso, assim, nós vamos continuar essa conversa pensando nas pessoas. Então, se você tiver uma discussão sempre aqui ao lado, clicou aqui, aqui está vermelhinho, porque essa palavra ninguém editou, basta clicar aqui e perguntar se, por exemplo, tem alguma coisa a ver com o sistema operacional, aí a resposta fala certamente que não, tem a ver com, creio eu, o conceito da palavra. Então, eu até peço realmente, se vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada, porque é bem possível que eu já comece a colocar em prática já em júdia, porque tem a ver com o meu trabalho, então, é isso. Obrigada. E a gente vai querer relato, depois, como o Paulo. Vamos lá. É o seu? É o seu. E aí, tchau. Obrigada. 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 Obrigada.